Música Quanto que você pagaria por uma boa localização? Assim como essa, viaduto 9 de julho, ali a consolação. Tem gente que pagaria fortunas e topa viver em lugares minúsculos por causa disso. Música A gente começou a fazer unidades a partir de 17 metros quadrados, que focada bastante no público de estudante. E essas unidades compactas, elas variam de 150, 160 mil até 700 mil. Depende muito da região e do tamanho dessas unidades. Para a família, a gente tem unidades a partir de 44 metros quadrados. Começam a partir de 600 mil, variando até 1 milhão e meio, dependendo da região. Qualidade de vida é você talvez morar num lugar maior, mas qualidade de vida não é você ficar duas horas no trânsito para ir trabalhar todo dia. Então, eu acho que esse fator vai pesar muito. E o fator de que você pode, eventualmente, estar num apartamento menor, mas num lugar muito interessante, pode pesar muito, até por essa razão de você estar a trabalhar todo dia, o dia inteiro fora. É um local que você vai ocupar em tempo não tão grande. As pessoas hoje, para tornar mais acessível, para caber no bolso, a gente conseguiu diminuir o tamanho das unidades sem perder a qualidade. Ou seja, com muita inteligência de espaço, com novas tecnologias, seja desde a TV mais fina, sejam soluções de cozinha, soluções de serviços, em que a pessoa tenha a mesma qualidade numa unidade menor do que ela tinha numa unidade grande. Esse aqui é o apartamento de 18 metros quadrados. Quando você entra aqui à direita, você tem um fogão, tem um frigobarzinho, os armários, e aqui é um lugarzinho para se você quiser trabalhar, né, você pode fazer um home office também. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para abrir a cama. E daí você puxa aqui. Um pouquinho pesado, mas ele não cai. E aí agora você tem um dormitório. O ser humano se acostuma com tudo, né? No Japão tem hotéis cápsula, né? A pessoa entra dentro de uma cápsula e dorme lá, e também parece muito opressor, mas a pessoa se acomoda. A condição é essa, quer dizer, para viver numa cidade grande como São Paulo, a gente terá que ter essas condições de contorno. Esse aqui já é um apartamento um pouquinho mais amplo, né? Com a varanda ele fica com 40 metros quadrados. Daí aqui a gente entra, aqui você tem a sala, né, a televisão. Só que essa sala, ela se transforma em uma cozinha. Quando você abre aqui, ó, você tem um frigobar, você tem algumas louças aqui, né, um armário. E daí, onde que fica a pia? A pia fica aqui nessa varanda, que foi adaptada, né, para ganhar mais espaço aqui no apartamento. Daí aqui você tem um cooktop e a pia. São Paulo acaba tendo um problema grave de deslocamento, gravíssimo. E eu tinha a fábrica em Santa Isabel, que é depois de Arujá, pela Dutra. A Dutra já é uma estrada um pouco complicada, a gente já pegava a marginal do Tietê, que era terrível. Meus armários de copos, que eu tenho a única maninha que eu trouxe da casa enorme para cá. Aqui a parte do quarto. Aqui a gente colocou a sala. Então, uma mesa de seis lugares, onde toda a minha louça de apoio me dá o suporte aqui, eu não preciso atravessar a casa. E eu vou mostrar um segredo para vocês, que eu acho que a incorporadora não sabe o que eu tenho aqui. Eu fiz uma lavanderia escondida aqui. Chegaram a fazer bolão, se a gente ia continuar casado. Me perguntam, desde o primeiro dia, se a gente sente falta da casa. Eu brinco que a gente dormiu e no dia seguinte a gente nem lembrava que a gente tinha morado numa casa tão grande. Eu posso falar, é muito difícil, mas durante 11 anos eu tive pessoas cuidando da minha casa. Eu não me sentia dona de casa. Aqui eu sou dona de casa. Então, hoje eu lavo a roupa, eu organizo a comida, eu arrumo a casa. Então, eu... E isso tudo dando tempo de ainda me arrumar e sair para trabalhar. O meu marido, ele desce, ele atravessa o próprio empreendimento e ele já está no escritório dele. Então, eu acho que isso é um conforto, é uma qualidade que poucas pessoas têm. É um luxo para quem mora em São Paulo, que é para poucos. A gente prioriza hoje ter menos coisas, com mais qualidade. Casa bem com a proposta, que era ter menos e ser mais. A gente está podendo ser mais agora.